A SBT Interior tá de volta e agora se prepare pra ficar com água na boca. Tem uma receita deliciosa de merengue de morango. É isso aí, você vai poder fazer aí na sua casa. Bora aprender? É o Partiu Cozinha de hoje. Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa Matesco, sou confeiteira aqui na cidade de Aracatuba e hoje eu estou aqui pra ensinar vocês a fazer o merengue de micro-ondas. É uma receita bem simples, que é onde nós vamos utilizar farinha de trigo, leite em pó, leite condensado, creme de leite, morangos, suspiros e chantilly. Vou colocar nessa vasilha o leite condensado, a farinha de trigo e o leite em pó. Nós vamos mexer bem pra dissolver os ingredientes. E só depois a gente vai colocar o creme de leite. Vamos levar ao micro-ondas a cada 2 minutos até ter a consistência do creme. Vamos bater o chantilly até dar o ponto. depois que vocês fizerem, eu quero que vocês me marquem no meu Instagram, que é arroba vanessamatesco, pra ver o sucesso de vocês assim como é o meu. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!